Hora de participação especial no ID. Eu chamo meu colega Cristiano Castilho e eu venho pra cá, Cris. A gente tem aí novidades. Seja muito bem-vindo mais uma vez à Identidade Paraná. Obrigado, Gi. Como diria a nossa saudosa Rita Lee, chega mais. Isso aí, chega mais, chega mais. Chega mais. Muito bem, Giovana. Olha, Olhar de Cinema e Festival Curitiba, são esses os assuntos que a gente vai tratar a partir de agora. Vamos começar pelo Olhar de Cinema, porque eu sei que tem muitos destaques e novidades, né, pra essa edição. Os novidades, destaques, um dos festivais de cinema mais importantes do país chega à sua 12ª edição. Só isso é algo pra gente celebrar, não é? O Olhar de Cinema e Festival Internacional de Curitiba acontece entre 14 e 22 de junho, no Cine Passeio e no Cineplex Novo Batel. Serão 87 filmes de todo o mundo, exibições históricas, filmes independentes, clássicos nacionais e produções paranaenses. E pra facilitar a sua vida, você aí, cinéfilo de plantão, claro que nós temos algumas dicas. Como cantava Rita Lee, né, não vai se perder por aí. A começagem pelo filme de abertura, viu? Um destaque paranaense, o filme que inaugura o Olhar deste ano é Casa Isabel, de Gil Barone. O Gil venceu o prêmio de melhor filme no Festival de Pernambuco com essa obra no ano passado, e chega com muita expectativa. O longa narra os acontecimentos numa casa isolada, uma casa grande, fundada por uma elite econômica, onde em plenos anos 1970 se instala um clube secreto de homens crossdressers. Interessante, hein? O elenco é brabo, com destaque para Otávio Linares, o grande Luiz Melo e Fábio Silvestre. Gil Barone, cineasta de Guarapuava, vale lembrar, é o diretor de Alice Júnior, um filme que bombou na Netflix em 2019. Eu estou muito curioso com este novo trabalho, que inaugura um dos festivais mais importantes do país. Ah, e se foi destaque em Pernambuco, né, a gente já sabe que vem coisa muito boa por aí, e eu vi também o trailer do Luiz Melo, está imperdível, né? Ele é demais, uma grande força do nosso teatro e do nosso cinema, não é? E tem mais destaque, viu, Gil? E vem de longe, vem do Canadá, né? Esse vem de longe, dedicado ao cineasta canadense David Cronenberg. Eu conheci de filmes como A Mosca, um clássico dos anos 80, e também Crash, Estranhos Prazeres, este vencedor do prêmio especial do júri em Cannes, em 1996. O Cronenberg trabalha com o que se chama de horror corporal. É um subgênero do cinema de horror que aborda aspectos físicos, mas que tem referências, inclusive, na literatura do século XIX. Na mostra Olhar Retrospectivo, haverá uma oportunidade única de se ver o seu curta-metragem experimental, chamado Ralo Acima, de 67, e também clássicos como Videodrama, Síndrome do Vídeo, de 1983. Chance das melhores, né, pra gente fã de cinema revisitar ou enfrentar aí o cinema independente de um dos diretores mais importantes da atualidade. E vale, de qualquer forma, pela experiência, pra poder opinar, conhecer mais coisas, né, Cris? É isso, é isso aí. O Olhar de Cinema sempre proporcionando essas novas experiências, com foco no cinema independente, né? Tem mais dicas, Gi? No Olhar deste ano, também a gente tem a oportunidade de assistir ao melhor filme de todos os tempos. Algo não muito comum, né? Porque é uma indicação, depende muito do recorte, mas é algo inédito pra um festival, né, Cris? E esse recorte é bem importante, viu? Segundo a votação da revista britânica Bright and Sound, realizada com milhares de críticos do mundo todo, e eu estou falando do filme Jean Dillman, da cineasta belga Chantal Ackerman. Este filme conta a história de uma dona de casa ao longo de três dias, mostrando sua rotina e revelando detalhes de sua vida por meio de uma perspectiva feminista. É o marco do cinema de vanguarda, sob muitos aspectos técnicos e também sociais. Vale a pena conferir. Eu ainda não assisti, mas o Cris já conferiu. Falou que é ótimo, né, Cris? É um espetáculo, é um filme muito simples na sua maneira de fazer, tecnicamente, mas que a história do dia a dia se transforma em algo universal, a partir de um olhar muito cuidadoso da Chantal. É, e o Cris vai trazer pra gente sempre os recortes aí do Olhar de Cinema, né? Isso. E pra fechar, Gi, vamos lá, sugiro, olha só, também o filme Humano Não Humano, de Nathan Kastai. Esse é um jovem realizador belga, que traz em seu mais recente longa a história de um homem que passa seus dias, olha só, censurando os rostos de pessoas do Google Street View, sabe? Daquele aplicativo. Um centavo por cada um. Muito louco, né? A partir de uma situação aparentemente inusitada, são discutidos temas importantes, como a relação com a tecnologia, a eternidade virtual e o apagamento de identidades. Muito legal. É, pra gente refletir também, né, Cris? É, isso. Todos os detalhes por aqui, né? Claro. Só lembrando, então, a você, o Olhar de Cinema rola entre 14 e 22 de junho, com sessões do Cine Passeio e do Cineplex Batel. Mais informações pelo site olhardecinema.com.br. E a cobertura completa, claro, aqui na TV Prenaturismo e também na Rádio Educativa, que é parceira do evento. Resenhas, entrevistas e as últimas do festival, tudo por lá. Também no site paranáeducativafm.com.br. E eu sei que tem dica pra esse fim de semana e dica muito especial, né, Cris? Tá chegando pra esquentar esse friozinho dos festivais de música mais importantes do Brasil, que chega a Curitiba neste sabadão, na Pedreira Paulo Leminski. O Curitiba com uma escalação de craques da nossa música. Tá demais, hein? A banda curitibana, Tuio, abre os trabalhos às 11h50 da manhã. E é muito legal porque o trio sai de música nova e não fazia show em Curitiba há algum tempo. Eles foram indicados ao Grammy Latino, inclusive, então, boa oportunidade para revê-los. E aí, Alceu Valença deve fazer com que o pessoal tira a Japona, porque às duas e meia da tarde deve rolar um baile e tanto por lá. Mano Brown vai dar o seu recado sempre preciso às 8h10 da noite. E aí tem Gilberto Gil às 10h20, celebrando ainda os seus 80 anos de vida nos palcos, como a gente gosta de ver, né? E para fechar o negócio, a voz indefectível de Marisa Monte, que sobe ao palco do Curitiba às 11h30 da noite. E eu estarei lá na companhia do meu colega Beto Pacheco, levando impressões, entrevista com os artistas, diretamente do Curitiba. Você confere isso no sábado, dia 20, claro, na Educativa, a Rádio Mais Brazuca de Curitiba. Semana que vem eu volto aqui para falar como é que foram todos esses shows incríveis, tá bom? E a gente espera ansiosamente, para quem não puder, né, a gente comparecer, Cristiano Castilho vai trazer aí esse recorte da cobertura completa, que vai estar no ar aí neste fim de semana também. Obrigada, viu, Cris? Valeu, você, Gilberto.